Mas é meus amigos, já nasceu 24 horas, eu estou aqui dentro da Arena dos Bares Aqui no finalzinho, na grande final do jogo dos maçons Esse dia especial, dia 20 de ano, uma hora, aí o dia dos maçons E aqui nós temos aqui um placar de mirada A loja de Simplício Mendes, loja maçônica, fez 1 a 0, mais a loja de Amarante Ele espetacular, virou para 2 a 1 e vai vencendo aí o jogo E agora pode marcar, pode marcar, pode matar, perdeu o gol sozinho Perdeu o gol sozinho, poderia ter feito o terceiro gol e ter matado o jogo É um jogo especial, ele espetacular Acompanhando a gente aqui, já está servindo agora É um momento memorável desse jogo aqui Mas vamos que vamos aí Vamos buscar lá, Simplício Mendes quer o empate de qualquer maneira Mas Amarante está mandando o jogo, é dono absurdo do jogo Pode matar, se eu estou muito mal por cima É um jogo bom, gente A torcida está animada aqui na Arena dos Bares É bom, foi de boa alegria O pessoal está pedindo o final do jogo O árbitro é o melhor árbitro da região, Aricarnibe Vamos ver quem realmente vai vencer o jogo O jogo é bom, o jogo é maravilhoso O jogo é maravilhoso